Música Permita-me apresentar, meu nome é Seu Malaquias Venho cruzando cidade, cumprindo a missão dia a dia No peito trago a rabeca, tingindo o caminho com melodia O Bornachem de verso é a minha versaria Alegria, meu povo! Música Espera aí, tu é Chico Abelha? Sim Chico Abelha? Tem o verso pra você aqui, rapaz? Opa! Mandaram entregar Tá aqui Mas que rápido, eu encomendei, foi ontem mesmo? Foi ontem mesmo? Mas já tá aqui E vem, rapaz, aqui vem em dois Quando sai em dois, assim, é porque o cabebão mesmo E tome o primeiro, é assim, ó Nosso povo tem história Bem bonita pra contar Onde se pode aprender E também se emocionar Se quiser conhecê-la Se quiser conhecê-la Procure pro Chico Abelha Que você vai encontrar Aplausos a pícola Segura o verso é seu Segura, abelha! E tem mais um Rapaz, eu achei que esse daí tava mais pro seu público, Chico Esse tava mais pro seu público aqui do canal E esse outro é pra mim? Esse aqui eu acho que é pra você mesmo Opa Tá contando sua história aqui Olha pra você ver Chico Abelha não é zangão É importante operário Coleta néctar E entrega mel No seu imenso apiário Voa de flor em flor Polinizando com amor Este imenso relicário Rapaz, é eu mesmo? Tá aqui, ó O povo, você sabe que eu falo isso mesmo Eu não sou zangão, eu sou operário Eu sou operário É isso Operário da cultura Tome mais um Levando esse mel gostoso pra turma aí Mas o Aresnid Opa, pera aí Você vai falar com o Aresnid e com a Ari Pereira é eu mesmo Então, vamos lá Pode falar com os dois Vou falar com o seu Malaquias Ou você quer falar com o Ari Pereira? Aresnid Aresnid Que eu descobri que seu nome é Aresnid Malaquias Rapaz, vai chamar de eu de Aresnid Não, mas não é verdade? Eu não tô mentindo? No seu documento não tá escrito isso? Tá escrito Então Aresnid do Carmo Malaquias Pereira Mas pode chamar de Ari Pereira, rapaz Justamente, eu quero saber como que o Malaquias Tomou conta da sua vida A ponto de você dar essa voz que você tá dando pra ele De fazer um documentário sobre ele E desse documentário envolver outros artistas de rua que nem ele Conta aí pra nós um pouquinho como é que foi Quem vai falar é o Aresnid, né? É o Ari Pereira Ari Pereira Mas pode chamar de Aresnid Fala ali, então Se conseguir falar Aresnid, rapaz, já dá pra ganhar um prêmio Porque Aresnid eu só ouço quando eu vou no dentista, quando eu vou no médico Fala Aresnid, aí eu fico até marcando um tempo assim Quem é esse cara? Quando chama a segunda vez, eu falo caraca, sou eu mesmo, rapaz Você descobriu? O que quer dizer Aresnid? De onde veio esse nome? Ih, você sabe que eu procurei já, mas eu não achei Não achou? Não achei, mas eu sei a história de como é que eu fui parar esse nome pra mim Então já é boa Que é o nome do meu pai, né? Eu sou júnior Ares, não sei o pai É o nome do meu pai Minha mãe tava apaixonada, rapaz Falou, ó, é o seguinte Só tem você Falou pro meu pai Só tem você com esse nome Depois você viaja fora do combinado aí Como diz nosso amigo Orlando Boldrin Viaja fora do combinado aí E aí, como é que vai ficar? Vai perder esse nome aí Então é melhor você colocar esse nome no seu filho agora Pra garantir que vai ter continuidade E ele ainda falou pra minha mãe Não faz isso com o menino, rapaz Ele não dá esse karma pra ele Aí ganhei com um brinde ainda Que é o júnior no final, né? Ficou pequeno o nome Mas assim, eu tenho uma vivência muito ligada à rua, né? E desde o começo, né? Até no mini-doc que a gente tá fazendo agora de São Malaqui Eu conto que eu era um moleque muito roeiro Eu vivi muito na rua E na minha adolescência também Trabalhei como office boy Vivi intensamente, assim, as ruas Office boy também, olha, cara Office boy também é da rua, cara Office boy também é da rua Gente, agora que caiu minha ficha Você sempre foi da rua Ah, é que agora não tem Agora é o motoboy, né? Mas também motoboy trabalha na rua, né? Também trabalha na rua Mas na época era muito mais comum essa profissão de office boy Era a molecada Sim, sim Que trabalhava nos escritórios Fazendo todo o serviço de rua Não se fala mais office boy, acho que é? É, porque eu acho que depois veio o ECA Não deixaram mais a molecada trabalhar Ah, é verdade Porque eu entrei nesse trabalho aí com 16 anos Quando podia trabalhar ainda, né? Agora só pode trabalhar meio período Na época nós trabalhamos o dia inteiro Estudava à noite e trabalhava o dia inteiro E é quatro anos que eu fiquei andando para a rua E vendo os artistas de rua se apresentarem Foi aí que você descobriu os artistas de rua? Foi isso? Foi ali que eu descobri os artistas de rua Foi aí que você descobriu o que você queria ser quando crescesse? Não Ah, não, não necessariamente Gente, a coisa foi acontecendo A vida foi me levando para isso, né? Você não sabia ainda Não, não sabia Também não sabia muito bem o que eu ia ser, não Eu cuidava Eu acho que eu vivia muito assim Tentando resolver as coisas do mês Também não tinha muita condição de planejar Sonhar muito É, não tinha condição de sonhar muito não Tinha que tentar sobreviver Tá bom E aí, depois disso eu tive a felicidade De cair dentro de um grupo de teatro de rua, né? E o teatro de rua, ele está muito ligado à cultura popular Então o teatro de rua me deu todo o contexto de cultura popular Me apresentou a viola caipira Lá na frente eu também fui conhecer o teatro de mamulengo O teatro de bonecos, né? O teatro de mamulengo E junto com isso também veio esse universo da Rabeca Então eu fui mergulhando aos poucos Fui mergulhando aos poucos Depois eu comecei a trabalhar como arte educador E também como arte educador na rua Trazendo a molecada que ficava pra rua pra tocar E aí aos poucos eu fui descobrindo E mergulhando cada vez mais nessa arte de rua E também tive um bom período Que eu trabalhei assim O bobo Marcelo da minha renda Era vinha da arte de rua Eu saia, catava minha viola, minha Rabeca E ia tocar na feira E não era o personagem ainda do seu Malaquias Você tocava o que na feira? Violão? Não, eu tocava viola Levava viola porque a viola tinha mais impacto Na nossa região aqui A viola caipira tem mais impacto E eu conseguia também Eu conseguia entregar uma coisa melhor Também porque você não... Desculpa interromper Você não tocava em shopping, né? Não Então, lógico que a viola tinha mais impacto Exatamente Era sem caixa de som, sem nada Se fosse no shopping pode ser que um violino Um violão clássico E o que acontecia também Porque a escolha da viola e da Rabeca Porque na rua tem muitos ruídos naturais Na rua e tal E aí o violão Ele é baixo Ele é mais baixo E eu tinha que... E como eu não sei tocar muito bem o violão Eu fazia só os... Faço os acordes básicos Então eu tinha que cantar Então eu tinha que cantar durante um período longo E eu achava que aquilo danificava muito a minha voz E eu tenho outras bandas Toco com outras bandas também Tem outros grupos musicais Dependo bastante da minha voz Então eu não queria ficar lá queimando três horas de cantando De voz, né? Não aguentava Dava uma hora e meia e já começava a cansar Então eu falei Eu tenho que levar a viola Porque na viola eu fico lá esmerilhando As melodias Soltando as linhas melódicas da viola A viola sozinha já fala muito E da Rabeca também, né? Ficava lá muitas vezes estudando Estudando a Rabeca Acabava lá muitas vezes estudando a viola Estudando a Rabeca Entregando melodias soltas Improvisadas Sempre gostei muito de improvisar O meu estudo Tanto da viola como da Rabeca Foi muito disso De deixar o instrumento tocar, né? Até no meu estudo da Rabeca Eu demorei muito tempo para construir repertório Muita gente falava assim Olha aí, toca aí Toca a Zabranca, moço Toca a Zabranca Essa Zabranca tudo bem Toca a Zabranca, a Zabranca não toca Mas toca uma música aí E eu falava Até uns dois anos que eu estudava a Rabeca Eu falava Rapaz, uma música, um repertório Eu não toco Mas eu toco a Rabeca para você ver E saia fazendo igual a Física agora Que é dentro de um estudo de uma escala Que você pega uma escala Esse som é parecido, né galera? Lembra? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó É uma escala, né? Mas quando você varia as notas Você consegue criar músicas, né? O Ari, eu preciso te interromper O público, né? Que escuta o artista, né? O artista de barro Eles gostam de pedir uma música conhecida E eu, eu gosto do seu trabalho Eu gosto de você tocando Justamente porque eu sinto essa liberdade Que você está sempre explorando Está sempre brincando E pra mim soa muito melhor Do que escutar um negócio que eu já conheço, cara Eu gosto do novo, B Bom, com certeza E essa liberdade Eu acho que é essa liberdade Que o artista de rua busca Ele busca a espontaneidade A liberdade de tocar O que bate no coração dele primeiramente De entregar aquilo que faz bem pra ele Pra atingir também as outras pessoas E fazer o bem pra outra pessoa também Que está ali passando, né? É lógico que tem algumas músicas Que às vezes a gente coloca também No repertório pra tocar na rua Porque a gente sabe que tem efeito Também pras outras pessoas Quando a pessoa Está passando na rua E escuta uma música Que já está na memória dela Traz imagens Traz cheiro Traz lembranças Você faz um mix então, né? Exato Dá pra fazer um mix também E isso mexe também Com o emocional da pessoa Às vezes a pessoa não está num dia legal Mas ela passa lá O cara está tocando aquela música Que traz uma lembrança boa Até melhora o dia da pessoa, né? Mas é uma concessão que você faz Ou você também... É uma concessão No geral eu estou tocando mais É as coisas que eu preparo Eu sempre tive muito essa linha Realmente Eu nunca fui muito de tocar O repertório conhecido Eu nunca tive muita música conhecida No meu repertório E até eu gosto muito da música autoral, né? Então quando eu estou explorando Novas escalas Novas melodias Elas vêm trazendo conteúdo pra mim também Criar novas canções Novas melodias E trabalhando dentro disso daí, né? Mas assim, no geral Eu vejo isso Vejo cada... E isso é o que dá personalidade A cada artista Se você ver Se você começar a observar Os artistas que se apresentam na rua Não falo só da música não Falo de todas as outras linguagens Se você reparar Você vai enxergar A personalidade artística dele Sim E aí você consegue Enxergar essa personalidade Porque ele está ali expressando O que ele tem de melhor E o que ele gosta O que mexe com ele Porque ele acaba Tendo essa crença Se faz bem pra mim Pode causar o bem Pra outra pessoa também Que legal isso que você está falando É, porque o artista de rua Ele não está ali Apenas pelo objetivo financeiro De arrecadar É importante também Muito importante Até porque na rua Se ganha pouco Em relação ao... Se ganha pouco Eu espero o dia Que se ganhe bastante Que muitos músicos Possam ter E outros artistas também Eu gosto de falar sempre Outros artistas Porque a linguagem Da arte de rua É muito ampla Mas Que possam, sabe Ver na rua Esse potencial Olha só pra você ver Que legal Legal não Porque é legal Mas também tem um lado Que é ruim Porque a galera Tem uma coisa Que está acontecendo aqui Por exemplo São José dos Campos Agora Que o pessoal Tem bastante gente comentando Que encontraram agora Tem um cara tocando harpa Na feira Mas é uma harpa Baita de uma harpa gigante O cara está tocando harpa na feira A galera está impressionada Que o cara está tocando harpa na feira E é lindo, cara Você passa... Na feira livre essa de... Na feira livre O cara está tocando harpa E tem dia que ele está acompanhado ainda De um violino Coisa mais linda, cara Que tipo de música, né? Variado Variado Variado, né? Tem... Mas... A gente está em plena pandemia Os músicos estão em dificuldade financeira Porque os contratantes Os espaços de tocar Estão todos fechados Então essa harpa Ela foi para a feira Buscar um recurso O cara que toca harpa Foi buscar um recurso Ah, porque ele era do meio Do espetáculo É, ele toca mais em espetáculos Com os contratantes É uma harpa É um instrumento delicado Para você carregar Para a rua, né? Mas ele Nesse momento Que ele não tem contratante Quem é o contratante dele? É o público Que passa ali na hora Na frente Se sentir Apreciar Quer apreciar a arte dele Vai lá e contribui Né? E é muito bonito Então eu Se o povo Valorizar um pouco mais O artista de rua Não enxergar O artista de rua Que está com o cabelo Assim virado Lá pedindo Conta a história aí Hoje eu vim tomar café Aqui na Casuari E eu tirei o chapéu Até porque a gente Está meio na roça aqui E eu sei que o pessoal Da roça Ele se incomoda Se a gente está Na mesa de chapéu É, não pode ficar Na mesa de chapéu Aí eu botei o chapéu Virado de cabeça para baixo Porque a dona Joana Lá do raizeiro Uma vez eu estava Na casa dela E eu tirei o chapéu E eu botei Com a boca para cima Com a boca para cima E ela me chamou atenção Chico, não faz isso Que parece que você Está pedindo dinheiro Para a pessoa Está pedindo esmola Pedindo esmola E o Ari já fez o link Com o artista de rua Exatamente Que o artista de rua Está com o chapéu Com a boca para cima Lá no chão Mas ele não está pedindo esmola Não Ele está pedindo É uma troca É uma troca de experiência Ele entrega O que ele tem de melhor Se chegar até você Se você se sentir Que chegou a arte dele Chegou até você E que merece também Um pouco do seu melhor Você contribui Ele aceita uma contribuição Aceita uma contribuição E aí dentro desse contexto Aproveitando esse contexto Do chapéu Tem uma coisa que é muito legal Porque tem muita gente Que às vezes passa Tem lá 30 centavos no bolso Mas fala assim Pois é que eu Estou com vergonha Eu vou lá Vou colocar 30 centavos No chapéu do músico Tinha que ter pelo menos Dois contos aqui Não tenha vergonha Gente Não tenha vergonha O 30 centavos Que você colocou Com mais 20 do outro Com mais 50 centavos do outro Com mais 30 centavos do outro Chega no final Faz uma diferença Quando você chega lá Que você tira as notinhas Do chapéu E que lá no fundo Está cheio de moedas Você lembra de cada pessoa Que passou na sua frente Rapaz Aquela tiazinha lá Que jogou a moedinha Aquela criança Que passou e pediu Para o pai A moedinha para jogar Rapaz Não é que formou Esse punhadinho de moedas Que beleza E tem outra coisa ali Não é só o dinheiro É a energia que você colocou lá É o reconhecimento Que você está dando para ele O artista sente isso Com certeza E ele retribui Exatamente E às vezes não é nem a moeda Não É aquele balançar Aquele olhar Aquele balançar de cabeça Isso é Tipo De troca Essa troca É a busca É isso que está valendo É a busca do artista Com certeza E eu acho que é isso também Porque o espaço da rua Ele é muitas vezes inóspito Os centros urbanos principalmente Ele é um espaço inóspito Tem lugar que é proibido É proibido As pessoas estão com pressa A correria do dia a dia Hoje também As pessoas estão com pressa Estão com a cabeça Nas contas No problema que ela tem que resolver E essa coisa toda Muito rígida E tensa E a arte Ela vem trazer leveza Ela vem Espera aí Vamos respirar Harmonia Pausa Equilíbrio A arte entrega isso O artista não consegue parar ali Por mais que ele também tenha os problemas dele As contas dele A tensão dele No momento que ele sai de casa Se prepara Leva a arte para a rua Ele no momento que ele vai executar a arte dele Ele respira e entrega a arte com harmonia Com equilíbrio Ele não vai conseguir O malabarista que está no semáforo Se ele ficar preso à atenção dos problemas dele Ele vai deixar cair o malabar Ele vai deixar cair o malabar Só Ele tem que estar presente Ele tem que respirar Harmonizar o ambiente Botar o equilíbrio dentro de si próprio Para entregar aquela coisa bonita que ele faz no malabar E você que tem um pouco mais de liberdade Você não trabalha com malabar É mais fácil? É mais fácil em que É assim, em que sentido Você não precisa ficar ligado no malabar Você está curtindo a música ali Você está criando ali Se eu tocar a música Pensando também nos meus problemas Vai sair uma música triste Vai sair uma atrusca Vai sair desafinado A Rabeca vai sair Ah, sai desafinado também? Ah, sai, né? Você já desafinou? Já Já é de você ter que parar um pouco Para refletir E retomar de novo, né? Mas no geral é isso O que acontece é isso Você faz esse procedimento antes, né? Antes de entrar em sempre na rua Você tem um preparo Você está saindo de casa para se apresentar Você já começou a se preparar Quando você coloca a roupa na bolsa Você já se investe Você já vai se preparando E aí quando você... Às vezes também na primeira Na segunda música Você ainda está meio assim Na terceira música A coisa já... Opa! Porque a música cura, meu amigo A arte cura A arte traz essa cura para a gente, né? E essa cura também Que a gente quer entregar para as pessoas Mas o bem que está valendo para a gente É incrível Então na segunda música Eu posso ainda estar tenso E falando como Ari Pereira Aqui com você Mas na terceira música A malaquia já vai se insinuando A alegria A alegria Você me chamou aqui Porque você queria falar de um mini doc Que conta um pouquinho da sua história Que eu vinha saber depois Que você também se chama Malakias Esse personagem que você criou a partir de você mesmo Uma parte de você E envolveu Outros artistas de rua aqui em São José dos Campos Rapaz, é isso Chico, foi uma felicidade incrível Porque Eu já venho fazendo esse personagem O Malakias, sua versaria Já fazia, um bom tempo já O seu Malakias, sua versaria Eu criei o personagem e foi em 2017 Então eu já venho aí pra 4 anos Com esse personagem E ele saia na rua Distribuindo verso mesmo Também, ele sai na rua Andando e distribuindo verso dentro do mercado municipal Aceita dinheiro Toca e distribui o verso igual eu distribuí pra você aqui E o povo dá dinheiro pra você? Também, tem gente que vai atrás de mim Volta aqui, leva aqui Mas essa contribuição Ela acontece muito mais quando você tá parado Sim Eu faço uns momentos parados também Paro em alguns pontos estratégicos E fico ali também tocando Às vezes a pessoa para Daí eu paro também de tocar Entrega o verso ali também Num ato mais estacionado Mas o minidoc ele veio Ele veio também assim como Eu acabei parando na arte de rua E a criação do seu Malakias O minidoc também veio de forma muito natural Porque a gente tava vivendo aí em 2020 Esse momento muito cruel da pandemia Com toda a arte Setor artístico paralisado E aí no final do ano de 2020 Veio a lei emergencial A lei Aldir Blanc Que foi um socorro aí Um fôlego pro setor cultural Que foi também resultado De muitos esforços De toda a área artística Brasil afora Porque a situação tava muito cruel E também o setor cultural Movimenta muito a economia Então essa cultura para Para esse trem todo Que tá atrás também Então esse fôlego Trouxe diversos editais Diversas possibilidades De produção cultural Para várias cidades do Brasil Acho que quase todas as cidades do Brasil Tá tendo esse projeto Isso foi uma iniciativa Do governo federal ou não? Foi uma iniciativa Da classe artística Sim, sim, claro Que preparou Que preparou esse projeto E apresentou Para a Câmara dos Deputados Ah, isso aconteceu Senado foi aprovado E sancionado Pelo governo federal, né? Tá certo Mas conta com o apoio Das instituições de cultura De cada cidade Pra ser realizado, né? Aqui no caso de São José É a Fundação Cultural Cassano Ricardo Que tá coordenando E foi muito legal Porque foi uma Foi um Foi muito amplo Pra tentar atingir O maior número de artistas possíveis, né? E um desses editais Era da Da produção De um mini doc Sobre as linguagens 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 Artísticas De rua Aí você falou Sou eu Rapaz Linguagem artística de rua Acho que cabe aqui Fazer um mini doc Aí quando eu pensei Vamos fazer um pouco Vamos fazer esse mini doc Como é que eu vou fazer? Aí o edital mesmo pedia Que fosse a partir De uma produtora de vídeo, né? Aí como já trabalho também Em parceria com uma produtora De vídeo aqui em São José Essa produtora propôs O projeto da produção Do mini doc Do seu Malaquias Incluindo também Além do seu Malaquias Mais seis artistas Mais seis músicos Nesse projeto Pra dar um parecer Pra dar uma visão Mais ampla Sobre a música de rua Em São José dos Campos Na cidade nossa Que a gente está aqui agora Mas É uma visão Poética Que fala Da música de rua Que cabe pra todo o Brasil Pra toda a esfera, né? A gente teve a felicidade De ser aprovado Porque Foram só dez aprovados E tinha bastante lá, né? E quando você é selecionado Dentro de um edital Assim Graças a Deus Não é a primeira vez Que eu consigo ser premiado Por um edital assim Mas A gente tem todo o cuidado De realizar também, né? Realizar com amor Com Com Responsabilidade, né? É que você está lidando também Com Com dinheiro público, né? E E poder Incluir pessoas Poder incluir pessoas Então nesse mini doc A gente conseguiu Era pra ser Só um artista No caso seria eu Como O seu Malaquias Eu falei Não, vamos ampliar esse negócio Vamos trazer mais gente Mais músicos Pra gente poder Ampliar também Essa visão, né? A minha visão é uma Dos outros artistas Cada um tem a sua vivência, né? E a gente conseguiu Um resultado assim Que eu achei impressionante E o que você conseguiu Escutando essa diversidade De artistas, né? Foram seis Além de você, né? O que que Chegou pra você aí? Chegou pra mim Essa verdade De que o artista Tem na rua Um palco sagrado Assim como Um Sesc na vida Assim como Um auditório De uma TV Ou esse palco sagrado Aqui do Checabelli Tem que puxar o saco aqui Né? Mas o músico Ele vê isso Ele vê aquele momento O músico de rua Ele vê isso Ele vai pra se apresentar Na feira Na rua É um palco Então ele faz Faz da mesma forma Sagrado da mesma forma E é o espaço realmente Da expressão livre Do artista Se o artista Estiver também tocando Músicas conhecidas É porque ele gosta Ele ama também fazer isso Tocar o repertório conhecido Você percebeu Mas é o espaço De livre expressão Do artista É sempre Sempre é Um espaço Pra Pra gerar renda Um espaço de gerar renda E criar essa troca Com o público Pra aprender E principalmente É um espaço De aprendizado É um espaço De aprendizado Total Um aprendizado A você tocar Para o público A você interagir Com o público E você se aprimorar Na sua arte Eu vi relatos De músicos Que estavam ali Sabendo tocar Repertório de Dez músicas E foram pra rua Saiu da rua Hoje ele está na rua Mas está com cem músicas Ou mais Né? É o caso do seu íris Seu íris sanfoneiro Ele fala No minidoc Ah Não sei ler Partitura Não sei nada Mas hoje Eu já sei tocar Mais de cem músicas Né? E a lida dele Além de ter a música Como hobby É a lida da música Da rua Ele é um músico Que trabalha Dia a dia na rua Outra experiência Que foi muito legal No minidoc Um jovem Que toca violino Ele tem 24 anos de idade É o Jonatas Ele também Está nesse momento Esse é do Nordeste? Não Tem um do Nordeste Que toca violino É É É daqui de São José mesmo Mora no bairro ali Querido Palmares O Jonatas Ele é um moleque incrível 24 Eu falo moleque Porque ele é Jó Perto de mim Ele já está meio da Índia Mas 24 anos Rapaz E ele toca um violino lindo Toca muito bonito E ele tem um estilo próprio Um repertório próprio Que ele escolheu também E ele tem um jeito de tocar Que ele coloca Tem uma caixa de som Ele toca Leva uma base Solta a base Toca em cima da base Ele toca pop Toca rock Então ele toca um repertório também Que as pessoas já conhecem um pouco mais Então ele tem um Ele tem esse retorno também Das pessoas Da memória Das pessoas que Mas eu acho ele um Garoto especial assim na rua Porque ele trabalha Todo dia Daqui a pouco ele vai estar lá Ele começa no começo da tarde Peraí Ele trabalha É o trabalho da rua Ou é o trabalho Fichado Tá vendo Até você está falando Que ele tem um outro trabalho Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que é trabalho aí Ele trabalha todos os dias Com a música de rua Ah bom Eu não quis deixar dúvida Parada no ar Entendeu Exatamente A galera olha ele tocando lá E sempre fica Eu acho que Essa é a pergunta A piada do músico é essa Você toca Você trabalha do que? Você trabalha com o que? Pois é O Jonathan trabalha todos os dias Com o violino dele Na rua Todo dia De segunda a sexta Ou de segunda a sábado Principalmente porque o sábado é forte Segunda a sábado Ele está lá Ele cata o violino dele E vai para a rua Trabalhar Hoje o ofício dele É tocar violino E ele tem isso como sonho Da vida dele Ele quer tocar violino É lógico que Se abrir muitos outros espaços Para ele tocar o violino dele Ele vai Ele até No outro programa Que a gente estava fazendo Que era o Fest Rua Festival de Arte de Rua Ele deu esse depoimento também Ele falou Estou aberto Quem quiser me chamar aí Para tocar violino Estou dentro Seja o que for Estou dentro E eu acho muito bonito isso Assumir a rua Como ofício principal Encarar esse desafio Aos 24 anos Porque você tem que falar Para o pai Você tem que falar Para a mãe Que esse é o seu trabalho Tem que falar Para si mesmo Tem que falar Para si mesmo E para a sociedade E para a sociedade E para o Chico Abele É o meu trabalho Aqui você pode falar O que quiser Se precisar eu corto Se precisar eu corto Certamente Não, estou brincando Gente E aí E essa sinceridade Que está dentro dele Com certeza Ele vai ser um músico Ele vai ser músico Se ele vai atuar Nas ruas Ou nos palcos Ou nas escolas Dando aula Mas ele vai ser músico E vai tocar violino Porque aquilo mexe com ele E transforma O universo dele E das pessoas Que escuta ele Legal Através do que ele passa O Ari Você falou do aprendizado Que é a rua E aprendizado Nas relações humanas Porque você Eu vejo uma pessoa Desembaraçada Você me disse Que de pequeno Seu mundo Já incluía a rua Não era só a casa Como é que foi para você O que você aprendeu Na rua Em termos de relações humanas E desses seis artistas Que vocês entrevistaram Para o Minidoc O que eles disseram para você A rua A rua Para mim Ela foi especial Porque ela Ela trouxe tudo para mim Como eu falei para você Eu não planejei Não consegui ter Essa força de planejamento Foi acontecendo Foi acontecendo E eu fui encontrando Na rua E aí A paixão pela cultura popular Também Ela explodiu na rua Porque a cultura popular Ela está na rua Você não precisa ir buscar Dentro de algum lugar Que você tem que pagar Para entrar Ela está na rua E ela está acessiva A todo mundo E ela está viva Aí eu tive acesso Eu vi que ali Eu tinha acesso Será que a sua atração Pela rua Não era isso Porque na rua Parece que está mais viva A coisa Exato A vida acontece ali Ela não está fechada Ela tem toda Não está amarrada Exatamente E tem uma coisa Que é muito legal Na arte de rua Que é isso Você nunca sabe Como é que vai ser Às vezes uma música Pode não acabar Você pode ser Parado no meio do caminho Tipo assim É o bebim Que chega e quase Essa música É o caboclo Que você tem que dar Atenção para ele também Ou aquela Aquele senhor Aquela senhora Que às vezes Para que quer conversar também Que quer contar Nossa rapaz Essa música me lembrou Tal coisa E vem trazer memórias Quer saber Como é que instrumento é esse É o violino Não é Muita gente tem essa dúvida Porque eu estou tocando A galera tem Acho que tem gente Que olha e acha Que eu estou tocando errado Não estou aqui A posição né E aí o som também Está diferente Quer saber Não tem conhecimento Do que é a Rabeca Daí É esse momento também De você trocar E ensinar Ou senão a pessoa Pô meu pai tocava também Meu pai tocava na rua Aí você quer ouvir a história Ou seja Não adianta você se programar Para a rua né Mas no geral assim A rua me trouxe Essa carga toda De conhecimento E de liberdade né E aprendizado Das relações humanas também Porque Até O meu primeiro contato Com a música Foi assim O primeiro não Porque o primeiro foi Dentro de casa Com a minha mãe né Ah é Minha mãe cantava É Minha mãe cantava muito né Por que eu não fiz essa pergunta É Minha mãe Minha mãe cantava muito E Mas ela não era de palco Não era dos palcos Mas ela sempre cantou E Se ela não cantar É que aí que tem alguma coisa errada Eu costumo falar isso né Se ela não cantava Ó Dona Cid O que que tá acontecendo Mas ela canta Lavando louça Lavando roupa Cuidando dos filhos né Ela ainda canta Ah ainda canta Ainda de vez em quando Leva o violão lá É a festa É a alegria dela Eu chegar com o violão lá E nós fazer uma cantoria lá Ah que legal É E aí ela Então essa vivência da música Já tava dentro de casa também Mas Mas na rua Eu me sentia atraído Por ela Porque eu fazia parte De um círculo de amigos Que todos tocavam violão Todos não Mas muita gente tocando violão Como é que você aprendeu a tocar? Foi na raça Na raça Porque assim também Minha porta de entrada Foi o violão né Aí os amigos tocavam violão E eu ficava de olho Ah como é que é aquele acorde ali Você aprendeu vendo os outros tocar Aí eu ficava olhando Daí Como é que é esse acorde aí Mostra aí pra mim Pegar o violão deles Tentava arranhar um acorde Dois acorde Daí tinha aquela música assim Caminhando e cantando E seguindo Eu olhava os caras tocar Aquela música Nossa cara Adoro essa música Mas parece que o cara Tá fazendo só dois acorde ali A música inteira Olha dois acorde Essa música aí Ah então eu sei Caraca mano Deixa eu ver Será que eu consigo? Peguei Toquei aquela música Eu gostava Fui caraca Que da hora Vou pegar esse negócio aqui Começar a estudar estranho Aí comecei a estudar violão Aí comecei a estudar violão E aí Daí pega aquela outra parte Que aí por causa do violão Eu entro no teatro de rua E já era né Tá na rua E aí você vai descobrindo os instrumentos Pra poder Vou descobrindo os instrumentos A história vai me levando Dois anos e meia Estudando um pouco Da teoria da rabeca Aí eu achei que já estava suficiente Falei Ah não Acho que tá bom agora Acho que eu consigo fazer Uma brincadeira agora No instrumento E essa rabeca Quem fez? A partir disso Essa rabeca é de um grande luthier Que chama Fred É o Wilfred É um luthier que mora em Pernambuco Ele que fez essa rabeca pra mim Ele fez pra você? Ele fez pra mim Eu já Eu até me arrisquei também Na confecção da rabeca E aprender como é que faz a rabeca Pra aprender a fazer a manutenção Sim Porque esse tipo de instrumento aqui Sempre tá pedindo uma manutençãozinha Aí eu aprendi a fazer um pouco Quando eu tinha minha primeira rabeca Que eu tinha comprado lá em Iguape No Vale do Ribeiro Eu tive essa curiosidade De saber como é que era Ela é mais tosca que essa ou não? Ela era de coxo né Ela era de coxo Que ela madeirou inteira Nossa Aí eu catei a rabeca Abri ela Catei a faca e Caramba E era a única rabeca que eu tinha Eu o medo de ficar sem rabeca Mas a curiosidade era maior Abri a rabeca tudo por dentro Pra saber como é que era ela Dei uma melhoradona nela Já tava com uma base de conhecimento Dei uma melhorada nela Tudo Mas ela ainda Por causa de ser de madeira rígida Ela tinha um som lindo Toquei muito nos palcos E com ela também Comecei o grupo a voar rabecado com ela Mas eu precisava de um instrumento Que tivesse um som mais amplo Mais aberto Pra me tocar na rua Sim A de coxa é um pouco mais baixa Ela tinha um som mais baixo É Aí eu vi que esse caboclo tava fazendo umas rabeca danada Sem comedor Falou Vamos fazer um esquema aí Comprar uma rabeca aí sua E foi um negócio muito legal Porque quando eu comprei essa rabeca dele Lembro até hoje Que ele falou assim Eu tô fazendo um estudo Ele já era de Pernambuco Mas ele tava no Espírito Santo Fazendo um estudo Sobre a construção de violino Pra tentar cruzar esses conhecimentos E ele Ele falou Eu preciso de um tempo maior Porque a escola tá me tomando muito tempo Eu preciso de um tempo maior Pra me entregar essa rabeca Eu falei Não tem problema Vamos lá Eu vou pagando ela pra você E lá na frente Quando tiver pronto Você me manda Rapaz Quando a rabeca chegou Ficou impressionado Caraca Que somzão Que som alto Ela tem um som mais aberto Então pro uso meu na rua Foi excelente O Ari É impressão minha Ou toda a rabeca Tem um sotaque no destino Eu acho que vai muito tocador Eu acho que não Tem rabeca que é incrível As rabecas Por exemplo As rabecas que são feitas aqui No Vale do Ribeira Elas tem sonoridade própria também Porque acho que é a mudança da madeira Aqui no Vale do Ribeira As rabeca é feita da cacheta Cacheta E ela tem um Rapaz Eu não sei se é a afinação Fala diferente Se é o encordamento Se é a madeira Eu acho que principalmente Deve ser a madeira Quando você toca ela Já vem aquela sonoridade Do fandango Caiçara Do Vale do Ribeira E em Minas Gerais também Que tem uma rabeca mais Mais brejeira Ligada à música regional Ligada às folhas de reis Quando você toca ela Também Você enxerga Essa sonoridade Vai muito também Desse universo Por exemplo Aqui eu toquei Nos baião Toquei esse shot Aqui agora São ritmos Ritmos Identidades sonoras Que levam a esse universo Do Nordeste Eu toco essa mesma rabeca Na folha de reis Aqui do Buquirinha Quando você escuta Você está na folha de reis Do Buquirinha? Faço algumas participações Ali Chico Porque nós estamos aqui Na mesma comunidade A gente tem uma ligação Muito forte Eu até fiz um instrumento Para eles também Um tambor Para eles Colocar a folia E é muito bonita A folia de reis E quando você vê ela Aqui no Acontecendo aqui Na zona rural Ela é muito verdadeira É uma folia Que nunca sai daqui Ela tem 15 anos Essa folia E ela nem é muito conhecida Porque ela é do bairro Ela é do bairro Ela só toca aqui no bairro E aí eu até fiz um registro Também dessa folia de reis Tocando aqui no bairro E daí quando eu fui fazer esse registro Eu me aproximei bastante deles E daí essa viola Essa rabeca No dia que eu fui fazer o registro Fazendo um esquema meio Chico Abelha Levei meu celular para filmar Fiz entrevista com o mestre No final da folia de reis Eu já larguei o celular De gravar Peguei a rabeca E já fui tocar E pedi licença para o mestre O mestre falou Vixe, é agora Põe essa rabeca aí Pelo amor de Deus Aí saí tocando E quando você escuta Está aí a rabeca Dentro do contexto da folia de reis Você já É outra coisa É outro universo Então E a rabeca Embora a rabeca nordestina Ela seja muito mais divulgada Muito mais forte A rabeca Ela está Espalhada no Brasil inteiro No Brasil inteiro mesmo É, você observou isso Com certeza A rabeca Ela está de norte a sul E em cada lugar Ela aparece Com uma forma diferente Uma madeira diferente Eu não vejo muito Rabeca por aqui É difícil ver quem toque Nessa região nossa Do Vale do Paraíba Não tem Ah, bom Então é isso A região do Vale do Paraíba Não tem muito E não tem muitas ligações Da rabeca Com as culturas tradicionais também Talvez por isso Porque por exemplo No Vale do Ribeira A rabeca faz parte da história A história do lugar E o mais próximo Que nós temos aqui Da nossa região É os índios Os índios guaranis Que tocam a rabeca Também Eles tem uma rabeca própria também A rabeca guarani É igual o violão guarani Também Que é próprio É, olha só É Então ela Aqui o nosso Mais próximo é isso No nosso contexto Aqui do Vale do Paraíba A rabeca Ela está inserida mais Dentro da música regional Ela apareceu algumas vezes Muitas vezes Com tocadores Que vieram de fora Sim Até aqui em São José Agora já tem mais rabequeiro Tem porque eu também Estava dando aula de rabeca Já tem uma galerinha Com rabeca Tocando por aí E tal E também está chegando Gente O Jefferson Leite O Jefferson Leite Se não me engano Ele é do Ceará Já morou em diversos lugares do Brasil Está morando em São José dos Campos Também É um exímio rabequeiro Um cara incrível Que também troca o conhecimento De uma forma muito inteligente Muito bonita Muito espontânea É um excelente rabequeiro E está aqui com a gente Também aqui em São José O Ari Mas então Como que as pessoas fazem Para ver esse mini doc aí Cara Rapaz Isso aí não demorou para falar É Depois você foi lá na frente Como é que eu vou botar isso na frente agora Não sei não Rapaz Inclusive é o seguinte Quem quiser assistir o mini doc De São Malaquins A verçaria Arte e ofício Da música de rua Com vários músicos Aqui da cidade É fácil Vai estar disponível No Youtube É no Youtube No meu canal lá do Youtube Onde eu coloco as coisas Que eu faço Na área de arte e cultura Então a gente vai botar o link Aqui em cima Para as pessoas verem Isso é Ari Pereira Cultura e Arte Legal Entra lá Clica lá e já assiste Já está lá o mini doc Já É um mini doc Doze minutos Mas que tem umas imagens incríveis Da nossa cidade O banhado A igreja matriz Mercado municipal As imagens aéreas lindas Gostei Gostei que você está falando isso Porque geralmente O povo vai divulgar São José dos Campos Eles botam Jardim Aquários Eles botam O CTA Entendeu? Tem muito universo Que os músicos se apresentam E tem imagens aéreas Que dão essa conotação linda Também Da cidade de São José dos Campos Que é muitas vezes ignorado Bastante do banhado Que é Pra mim É o ponto alto da cidade É o ponto alto Cartão postal aqui Nosso E também tem que A gente tem que botar o olho nele Pra que ele seja preservado Tem uma história muito linda Aquele lugar E a igreja matriz Mercado municipal também Traz toda essa cultura Mercado municipal é Mercado municipal É o ponto forte da arte de rua A gente sempre está lá dentro Tocando E leva bastante a viola também No mercado municipal É sucesso Encontra outros músicos lá também Coisa linda É o lugar de a vida pulsa Eu gosto de falar Que o primeiro lugar Que eu visito na cidade É o mercado municipal Se tiver né Quando tem né Quando ainda tem na cidade É a identidade né É o que se come Onde se conversa Onde conhece a história A expressão artística A história É isso aí O Ari Por que as pessoas Têm que ver esse documentário Dá um teaser Eu vou dar um spoiler Dá um spoiler Olha Gente Vocês precisam assistir Esse documentário Porque é o seguinte Esse documentário Traz a visão Do músico Que atua na rua Vocês vão passar A ver o artista de rua De uma forma diferente Não mais o artista de rua Que está lá Com o chapéuzinho Enviado para a sina Pedindo Pedindo a contribuição Tem até um rapaz O Rony Christian Que está nesse documentário Ele fala uma coisa Muito bonita O artista de rua Não é aquele que pede É aquele que entrega E é por isso Eu acho que Todo mundo Deveria assistir Esse documentário Porque vai passar A ver o artista de rua De forma diferente Assim como o artista de rua É visto de forma diferente A gente já sabe disso Em outros países E esses artistas São valorizados E muitos deles Às vezes Nascem ali Brotam naquele chão E depois Ocupam outros palcos Eu posso pisar Nos palcos Grandes Graças a Deus O Chico mesmo Foi lá ver Eu pisei no palco Do Cine Santana Para mim é o palco sagrado O palco do Cine Santana Fiz um baita De um show lindo O Chico gravou O show Facaipira Com o cenário Mas a rua Ela sempre vai estar Presente na minha vida Sempre vai ser Um espaço importante Onde eu vou lá Levar a minha arte Onde eu vou lá Aprender com o povo também Você se alimenta da rua Ainda hoje E essa essência Ela está em mim Ela está também Nos outros artistas Que se apresentam na rua Muitos artistas Acabam alcançando Um nível maior Alcançando outros palcos Mas ele vai estar lá O artista de rua É aquele também Que ele não Ele busca essa verdade Ele não busca tietagem Não busca esse glamour Porque o pessoal Também tem essa coisa O artista Quando é que ele vai para Globo Onde é que ele vai estar Na televisão Mas não conhece Ah não conhece Acho que eu nunca vi ele lá Na TV lá Nem no Link Vanguarda Nunca passou Mas não é isso O artista de rua Não busca isso O artista de rua Ele está buscando essa troca Então assistindo esse documentário Tenho certeza que vocês vão passar A ter uma nova visão Sobre a arte de rua E vão ver Quanta beleza Há nessa manifestação Legal Ari Não sei se você bolou Alguma coisa Para encerrar o vídeo Mas eu quero pedir Se você toca Uma toadinha de reis Para nós Ou você pode Sim, toca uma toadinha de reis É É assim ó O artista de rua O artista de rua O artista de rua O artista de rua Isso aí de onde veio? Porque está um pouco diferente Das que eu estou acostumado a ouvir Aqui na região Então vem Vem do meu coração agora Vem de fazer Então tá bom Ninguém nunca vai ouvir Em lugar nenhum Nem nós Ótimo Adorei Só no vídeo Adorei Pegando esse universo A rítmica e a personalidade Da folia de reis Mas eu usei também O universo Do seu malaki Que está aqui Vestido Do teu sentimento Fazendo a música Fluir livremente Cara Isso que é música Para mim Sabia Essa coisa O momento traduzido Nessas ondas Com certeza Chega no nosso ouvido E bate no coração É Eu acho que é mais significativo Dentro do que a gente está falando Do que eu tocar Uma música Já conhecida Legal A gente já sabe As músicas Esse é o Ares Nides O Malakias O Dom Carmo O Pereira O Rabequeiro O Ari Nas suas experiências De rua O que foi uma experiência Que você lembra Sempre com carinho Uma coisa que te marcou Tem? Tem Tem sim Em especial Tem a interação Com as crianças Principalmente E é uma coisa Muito bonita Sempre uma coisa Muito bonita Porque a criança Ela é pura Ela não tem preconceitos Ela não tem Nem os conceitos Ainda formados Então ela É a que mais Se deixa levar Pela arte de rua Ela passa Ela vai olhar Ela vai arrastar o pai O pai vai arrastar ela Na verdade Porque ela vai querer Ela vai ficar lá Querendo ficar Vendo o artista De rua E muitas vezes Acaba puxando o pai Se ela vê que tem O negócio da contribuição Ela vai querer Que o pai Dá dinheiro Para ela colocar E também tem Um outro lado Que é muito legal Tem os adultos Que quando estão Com crianças Parece que eles Também já estão Mais propensos A sentir Eles parecem Que eles querem Mostrar mais Para a criança Que olha lá Olha o artista Tocando ali Olha o cara Tocando A beca ali É o cara tocando Então ele chama A atenção da criança Para aquilo E tem muitos até Que as vezes Já tiram Dois reais do bolso Ou a moedinha Vai lá filho Coloca lá No chapéu do músico Até para isso Eu vou dar uma dica Porque é o seguinte A criança Ela aprende Pelo exemplo E aí as vezes Se ela não viu Ninguém colocar Ela fica perdida Ela não sabe O que é para pegar Aquela moedinha E colocar no chapéu Se você está Com seu filho Sua filha Viu um artista de rua O melhor jeito Que tem de se ensinar Ela a fazer Essa contribuição É você mostrar Para ela Que você está Com a moedinha Na mão Ou dois real Ou dez real E lá Vamos lá filha Vamos lá colocar E colocar No chapéu do músico Pelo exemplo A criança aprende melhor E assim Para finalizar Tem um ato Que para mim Marcou demais Foi um dia Que eu estava Numa situação Um pouco complicada Que eu precisava Levantar uma quantia De dinheiro Para pagar Umas contas Que estavam pendentes E aí eu fui E fiz uma tocada Numa feira Assim Pesada Fiquei umas três horas Tocando Parava de vez em quando Para soltar o braço Ticar A beca E Dar e tocar E estava caindo Um dinheiro no chapéu Beleza Maravilha Acho que hoje Eu consigo acertar Essas contas Mas ainda faltava Um cadinho Quando estava Mais para o final Da feira Eu estava tocando Assim de frente Para o público passando E eu senti Uma presença Atrás de mim Eu olhei Estava vindo Uma senhorinha Bem senhorinha Bem velhinha Ela olhou para mim Estendeu a mão Assim Ainda fechada Para mim Olhou nos meus olhos E falou Eu escolhi você Para ajudar Eu escolhi você Para ajudar hoje E ainda com a mão Fechada Passou para minha mão Era uma bai Do ano à tona De uma onça Eu dei aquela Suspirada Falei Agradecido Meu senhor Muito obrigado E nossa Aquele ato Mexeu demais Comigo Parece que um anjo Da guarda Falou Que eu estava Precisando Daquele dinheirinho Naquele dia E ela Na boa intenção De ajudar alguém Naquele dia Me encontrou Ali na feira Foi para mim Esse ato É marcante É algo Muito bonito E que De muita Generosidade Que eu vi Naquele momento Ali acontecer É bom né Falar em generosidade Aria Eu quero agradecer Os seus versos Adorei E dizer Que estamos juntos Para divulgar O seu trabalho Que eu admiro E aprecio muito Oh Tamo aí Chico Você sabe Que eu sou um cara Meio inquieto Somos dois Eu sou inquieto Eu faço um monte De coisa Ao mesmo tempo A arte Ela me ensinou Que principalmente Que principalmente Na nossa região Se eu quisesse Viver da arte E quando eu experimentei Viver da arte Eu comecei a encontrar Dificuldade de viver De outros tipos De serviços Eu ia fazer Outros tipos De serviços Comuns Normais Aquilo Me fazia mal Eu não ia bem Não ia bem Então eu falei Bruno Eu tenho que procurar Caminhos na arte E eu vi que era necessário Ampliar Um leque De atividades Porque se um Secava O outro ampliava Secava aqui Pingava ali Mas sempre é ligado A arte e a cultura popular Sempre é ligado A arte e a cultura popular Mas eu tenho diversas coisas Eu toco em grupos De música Eu toco em casas de idoso Eu trabalho Da oficina Da oficina Construo tambores Faço o seu mal aqui Sua versaria Faço um monte de coisas Dentro da área de cultura Eu sou um cara inquieto Então tem coisa Para nós conversar Hoje nós falamos Da arte de luta Já vai ser outro vídeo Isso aí Dos tambores É, tranquilo Não sei quando a gente vai fazer Mas você podia Mostrar um pouquinho Como é que você faz Com material reciclado Sempre Não, com material reciclado Não Eu tenho uma linha De construção de tambores Você podia vir um dia E você me ajudava A lixar uns tambores Aí, rapaz Eu? É, bora Pegar na lixa comigo Como que eu vou lixar Com a câmera na mão? Não, não Põe no tripé Põe no tripé Fica aquela imagem parada Não, cara O povo gosta de ir balançando Não, nada Põe no tripé Fica aquela imagem linda Assim Depois você bota uns efeitos Assim Tem uma lixa boa ali, rapaz Eu vou arrumar um tripé Que anda, tá bom? Daí depois a gente faz Não, é bem com tripé Tem bastante lixa aí, Vanai Valore Obrigado então Até o próximo vídeo Valeu Prazer em receber Chicabelo aqui em casa Vixe marido Agora peço licença Pois vou me retirar Vou levar meus versos E as minhas melodias Pra outro espaço Outro lugar Simba 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 Simba